Você precisa atualizar os aplicativos, porque se você não atualizar, ele vai deixar de funcionar. Pensa só, um aplicativo como o WhatsApp, quase toda semana eles lançam uma atualização nova. Então você tem a versão antiga, vamos supor, você tem a versão atual. Semana que vem lançaram uma atualização nova e você não instalou. Aí você já está com uma versão antiga. Lançou depois outra, você não atualizou, mais antiga, mais antiga, mais antiga. Vai chegar o momento que o seu aplicativo vai deixar de funcionar. Porque o WhatsApp, para ele funcionar, ele precisa estar perto da versão mais recente. Porque novos recursos vão sendo adicionados. Então quando você não atualiza um aplicativo, quando você não atualiza um celular também, ele vai ficando defasado e pode chegar o momento que o aplicativo deixe de funcionar. Então é por isso que você precisa sempre atualizar o aplicativo. E aí 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 E aí